para a imagem do turismo algravio. O caso está entregue à Polícia Judiciária. O provedor das agências de viagens e turismo recebeu até final de junho cerca de 270 reclamações. As principais queixas estão relacionadas com a alteração do programa acordado, com as más condições de alojamento e com o incumprimento dos contratos. É um fenómeno relativamente recente, a marcação de viagens pela internet através de páginas que não estão devidamente identificadas. Neste caso, o cliente arrisca e, se alguma coisa correr mal, torna-se difícil reclamar. A gente não consegue sequer identificar nem o nome, nem onde está, nem a sede, nem quem possui, nem coisíssima nenhuma. Bom, aí nem nós, nem ninguém. Nem nós, nem ninguém. Repito, não é um problema nosso. É um problema nosso, é um problema da Comissão Arbitral e é um problema do próprio Tribunal. O produtor das agências de viagens e turismo recebeu cerca de 30 reclamações deste género no último semestre e vão ficar na gaveta. Para já não há nada a fazer. De momento é um risco que se corre. Naturalmente que poderá, na União Europeia, de signamento, nas entidades internacionais, vir a encarar este problema. Desde o início do ano até ao final de junho reclamaram 269 pessoas. Entre as principais queixas estão a alteração do programa acordado, más condições de alojamento e incumprimento contratual. Mas a época alta acaba de começar, só agora os portugueses estão a partir para férias. E apesar do aumento de casos de cólera na República Dominicana, não tem havido assistências. Aquilo que registramos são pedidos de informação que houve na altura, logo no início. Bastantes cancelamentos, tivemos conhecimento de um ou outro caso pontuais, mas não tem dado a afetar as operações por lá. Das 171 queixas já apreciadas pelo provedor, apenas 7 tiveram parecer favorável. Mas Vera Jardim remete o balanço para o final do ano, que habitualmente indica a razão do cliente em 60% dos casos.